Você sabe que dia é hoje? Dia do Amigo. Ah, legal. E o dia muito especial pra gente também, porque o Big Lar não tem clientes, tem amigos. Nada mais justo que a gente rachar hoje a conta com vocês. Ai, gente. Calma o Big Lar, agora eu vou no margem ainda. Gente, agora eu tô apaixonada. Você sabe que dia é hoje? Sei, o dia dos amigos. Ah, legal. Nada mais especial que o Big Lar rachar a conta com vocês hoje, porque o Big Lar não tem clientes, tem amigos. Obrigado, gente. Hoje é dia do Amigo. E nada mais justo que a gente rachar a conta com vocês. Ai, gente, vamos lá comprar mais. A gente vai dar um abraço coletivo dos Amigos. Feliz dia do Amigo. Ai, que legal. Vamos rachar esse pênis aqui no final. Que show. Amigo. 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 Amém.